federal aqui da Paraíba divulgou que vai trazer mudanças no horário de atendimento ao público aqui no nosso estado que passam a valer a partir de amanhã. Seguinte, tá? Segundo a PRF, esses novos horários serão assim, das sete às onze e meia da manhã e de um e meia às quatro e meia da tarde. Isso tanto na superintendência regional que fica aqui em João Pessoa, quanto nas demais delegacias do órgão em todo o estado. E a PRF, no caso na PRF, são oferecidos aí vários serviços como recursos de multa, de autuação, movimentações aí entre documentos, enfim, tem muitas ações que a gente precisa estar em contato com a PRF. E aí por isso ela comunicou que essas alterações estão acontecendo já a partir de amanhã, estão sendo propostas para buscar tentar realizar uma otimização, que é melhorar, né? O atendimento que é prestado por parte dos agentes que estiverem de serviço, tá bom? Então a partir de amanhã tem esse novo horário e se você quiser saber mais detalhes, você vai acessar o nosso portal T5, tá? Meu povo!